Depois das festas natalícias e da passagem de ano, começa a ficar em forma para o verão no Complexo Desportivo de São João da Pesqueira. Aberto semanalmente às 9 da manhã às 9 da noite e sábado às 10 da manhã à 1 da tarde, o espaço oferece 12 horas ininterruptas, cheias de energia e atividades desportivas para vários gostos e idades. As atividades que oferecemos são diversas. Vão desde o ginásio até as aulas de grupo, passando pela natação, e temos também o Programa Nacional de Marcha e Corrida a decorrer semanalmente aqui no Complexo. Para além do ginásio dedicado à musculação, tem à sua disposição aulas de grupo de Cycling, Circuito, Recharge, Pilates e Dumbbells, podendo ainda praticar Squatch ou natação livre. Nós nas aulas de grupo tentamos ter um mapa diversificado e tentar chegar a todas as pessoas, a todas as metodologias de treino. Temos as aulas mais zen, com aulas de Pilates e Recharge, em que temos um trabalho mais postural, mais preocupado com a saúde. Temos também aulas de HIIT, treino intervalado de alta intensidade. Temos aulas em Circuito, também para promover a perda de massa gorda. Temos também aulas mais focadas no treino de força, como é o Dumbbells, e assim tentamos chegar a toda a população interessada em treinar connosco. Os utilizadores do complexo esportivo poderão ser monitorizados por técnicos especializados e ter um plano de treino à medida das suas pretensões. Trabalhamos com uma planificação mais personalizada, porque isso vai trazer benefícios para as pessoas. É muito fácil, se calhar hoje em dia, com o YouTube, com o Google, pesquisar e encontrar um plano de treino. É mais difícil que esse plano de treino esteja ajustado às necessidades e aos objetivos da pessoa. Portanto, aconselhamos sempre os nossos utentes a realizar esse plano de treino para que esteja realmente ajustado às necessidades. Se gosta de desporto ao ar livre e caminhada, o Desporto Município possui um centro de marcha e corrida, onde poderá fazer treinos em grupo com percursos certificados e sempre acompanhados por um técnico de desporto. Também poderá agitar as águas da piscina coberta nas aulas de natação e hidroginástica. E, se quer ver o seu filho apto para nadar no próximo verão, inscreva-o nas aulas aquáticas. Ótimas para exercitar todo o corpo, as aulas de natação têm classes para todas as idades, podendo os pais realizar uma aula ao sábado com os seus filhos dentro de água. O seu filho pode iniciar as aulas de natação com 3 ou 4 anos de idade. O Desporto Município de São João da Pesqueira participa em campeonatos e circuitos municipais. O seu filho também poderá competir quando atingir a técnica ideal. Mantenha o seu bem-estar físico e fique em forma para o próximo verão. Não deixe para amanhã o que pode praticar hoje. Venha até o Complexo Desportivo de São João da Pesqueira e experimente as várias ofertas que temos para si.